Ser pai é aprender sobre família, sobre base, sobre respeito, sobre cuidado, sobre proteção. Na verdade, ser pai é embarcar em uma grande viagem. Aliás, a melhor viagem da vida. E sem dúvidas, as lições mais incríveis que um pai pode ensinar aos filhos com o passar do tempo é estar presente no dia a dia, criando sempre novas experiências. Nas invenções de receitas, na bagunça na cozinha, nas brincadeiras, no incentivo aos estudos. Ser pai é isso. Acolher, assegurar e ensinar as melhores lições dia após dia. Não importa a idade. Um feliz dia dos pais!